Olá pessoal, olha só onde eu tô, vou gravar um vlog de plantas. Tava morrendo de saudade e tô sozinha aqui escolhendo. Eu mostrei esses dias no meu Instagram, quem não me segue por lá, aproveita, página da Kika. Uma planta que parece a lavanda e eu vou mostrar pra vocês agora o nome delas, porque muita gente perguntou, ah Kika, como é que é o nome? É lavanda? Não, não é lavanda, ela é parecida, mas não é. O nome dela é Angelônia e ela tem várias cores além da roxa. Olha só, é essa aqui, ó. Ela tem branca, rosa e lilás. Linda, né? Então, daqui a pouquinho eu já vou mostrar pra vocês o que eu comprei e como vai ficar lá em casa onde eu vou plantar, tá bom? Espero que vocês gostem. Um beijo, até já! Olha que coisa mais linda essa aqui. Custa R$2 a mudinha. O nome dela é Novalgina. Gente, eu tô aqui perto da parte de ervas. Será que tem alguma coisa a ver que ela é uma erva medicinal, alguma coisa assim? Olha, isso eu não sei, mas que ela é lindinha pra ornamentar, ela é. Uma graça. Olha, essa minha aqui morreu. Tem um vaso dela lindo aqui, olha. Olha, roxa. Muito linda essa planta. Olha que maravilhoso, gente. Essa buganvilha aqui pendurada no vaso. Que linda! Olha que maravilha. Olha essa aqui. Linda demais, né? Nossa, maravilhosa. Só que ela tem espinho. Tem que pegar muito sol também. Essa planta gosta de sol. Olha só que maravilha. Linda, linda, linda. Olha essa daqui também, né? Olha só. Ah, essa aqui é a Erika também, olha. Só que essa aqui é branquinha. Essa aqui é roxinha. Olha como é que essa russélia tá linda. O lado de casa não vingou não, gente. Mas como tá maravilhosa aqui. Olha esse outro vaso ali também. Olha esse vaso de suculentas. Que lindo. Véu de noiva também tá lindo. Gente, aqui é ótimo, né? Por causa do clima, da temperatura, da iluminação, da luminosidade. Tudo isso favorece com que ela fique bonita. A gente tem aqui essa cobertura que bloqueia o sol direto, mas ao mesmo tempo deixa passar bastante luminosidade. Olha essas petunhas que lindas. Olha que lindas, R$9,00 o vaso. Olha que cor maravilhosa. Eu acho essa aqui também muito bonitinha, porque ela faz um contraste, né? No vaso, acho que uma graça. Olha que linda essa aqui também. Eu já tive dela lá em casa também. Olha só. Que flor linda. E ela é super resistente também. Linda demais. Agora eu tô apaixonada por essa aqui, gente. Mas só tem esse vaso aqui. Pra eu comprar, eu tenho que comprar o vaso inteiro. A moça falou que só tem um fornecedor que vende essa muda e que se não tá vindo é porque elas não estão tão bonitas. Mas, gente, olha que coisa linda. Eu amo planta pendente. Olha que amor. E tem a lilás também, olha. Ah, eu não sei nem o nome dela. Mas é linda demais. Olha isso. Agora tem muitas opções. Nessa época tem a flor linda. Becônia. Nossa, eu cheguei em casa. E o tempo já virou. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Comprei a angelônia. Comprei a roxinha. Comprei a rosinha. E a lilás. Comprei essa aqui também. Que... Ela tava lá na parte de 11 horas. Mas ela lembra um pouco a característica do caule, das folhas. Uma suculenta. E eu gostei dessa aqui também porque ela tem essas flores aqui. Meio rosa. Meio rosa. E eu tô na fase do lilás, do rosa. E eu vou plantar uma delas aqui. Já vou mostrar pra vocês. Essa aqui é a Érica. Que foi atacada, né? Ela foi atacada por formigas. Mas ela já tá se recuperando. Tá vendo? Tem bastante mudinha ali embaixo também. Ela tava horrível. E tem bastante brotinho aqui também nascendo. Então eu vou começar a plantar. E vou mostrar pra vocês. Porque tem outro vaso ali atrás. Ali, ó. Que é onde eu também vou colocar uma delas. Ainda não decidi qual. Mas eu vou plantar aqui. Nesse canto que eu amo. Olha só. A helicônia. Olha que flor maravilhosa, gente. Ela é aveludada. Ela é linda. Eu amo essa planta. Tá cheia de brotinho aqui também, olha. E ela fica linda. E aqui, o seu bônus baforido. Não é bonito? Ih, tá começando a chubiscar. Olha, deixa eu correr com isso. Eu vou plantar essa aqui. Porque eu tenho igual ali do outro lado. Então, eu gosto que elas fiquem tudo parecido. Então, eu vou botar essa aqui aqui no meio. Pra combinar com essa Érica. Ela tá bem acercadinha. Eu paguei R$1,50 em cada mudinha dessa aqui. Já tinha plantado uma muda aqui. Mas não vingou, não. Vou fazer um buraco aqui. Vou pegar terra adubada. A terra já é comprada pronta. Ela já vem com adubo. Terra preta. Só vou completar aqui. E aí, a Érica também, depois, vai encher e vai fechar. Vai ficar bem bonitinho. Uma pena, porque como ela foi atacada por formigas, agora que ela tá começando a brotar novamente. Como diz o Fábio, que eu não sossego nem com as plantas no lugar. Tudo eu quero trocar. Nem as plantas eu mantenho quietas. Então, eu vou tirar essa bromélia daqui, que eu já tinha plantado antes. Gente, se o barulho estiver incomodando, por favor, compreenda. É o barulho da chuva. E aí, eu vou... Isso aqui ficava ali, né? Na parede, tá vendo? São os dois vasinhos em cada ponta. E aí, eu vou tirar essa daqui. Já tem até um brotinho nascendo. Olha só. Mas eu vou plantar em outro vaso. Pra poder colocar essa outra aqui. Que eu acho que vai ficar mais bonita. E olha só onde é que o outro deitou. Aqui. Isso aqui é a arte dele. Do seu bono. Não é seu bono. Eu vou plantar essa aqui. Aqui nesse vaso. Porque eu acho que vai ficar legal. Eu tenho a impressão de que ela vai dar uma caída. Pode ser que ela cresça e depois ela acabe pendendo pra frente. Tirar agora essa aqui. Brotinho. Limpar um pouco. Um pouco de terra nova. Tirei já um pouco de terra daqui. Essa terra não tá velha não. Eu plantei recentemente aquela bromélia. Então, nem precisa muito adubo nem nada. Ela só tá preparada de uma forma diferente. Mas eu vou completar com terra nova. Então, não vai ter problema. Pegar aqui a mudinha. Essa tá meio mole. A outra tava mais firme. Eu vou voltar aqui agora com a terra. E vou colocar a terra nova também. Gente, a chuva apertou. Ai, eu preciso finalizar esse vlog. Ai, caramba! Bom, gente. Essa chuva realmente não deu trégua. Pelo contrário, ela até aumentou. Se você compreende, por favor, deixe aqui o seu like. Esse vlog vai ter continuação, é claro. Vou mostrar pra vocês depois todas as plantas no lugar. Por enquanto, aqui na parede ficaram essas duas. Essa aqui e a outra lá no final. E assim que o tempo melhorar, eu vou fazer novamente uma atualização aqui das minhas plantas. Até porque ainda tem outras mudas que eu preciso plantar. E eu sempre mostro pra vocês. Muito obrigada pela companhia. Um grande beijo a todos e até a próxima. Tchau, tchau!